Assim ó, tamo junto, pega o piseiro, chama Serve nesse cidadinho assim ó, vai Pega a visão, viu É pra tocar nas paredões Assim ó Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade, em nome sou eu Meu coração ainda é teu Vê se não percebeu Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo, bebê Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta, só me escuta, deixa eu terminar Saudade, em nome sou eu Meu coração ainda é meu Vê se não percebeu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tamo junto, lento do piseiro Tamo junto, lento de vigações Vem da capital, é show Vai Chama É o Vinícius Vem da linha, show Vai Chama